Do centroavante, normalmente o Bill estaria ali pra fazer, faltou o Leonardo nessa. Lá vai Everton Costa de cabeça, tocou no travesão, voltou pra Leonardo. Gol! Leonardo! No rebote da bola do travesão. Everton Costa fez a bela jogada, o lançamento veio longo pra ele, ele tocou. Deu no travesão e Leonardo pegou o rebote pra festa da torcida do Curitiba. 32 minutos, olha, a bola veio do campo de defesa, o lançamento longo, o Everton consegue acertar a cabeçada. E na volta o Leonardo, que também mostra ter presença diária, foi lá e abriu o placar aqui no Alto da Glória. 32 do primeiro tempo, Curitiba 1 a 0.